A fazenda fica no município de Angelândia, Minas Gerais, a fazenda chama Fazenda Primavera e o nosso negócio aqui é produzir café de qualidade. A gente tem produção de café há quase oito anos e tem gente que produz café há 30, 40 anos. E toda vez que a gente vai numa fazenda diferente, com o nosso livrinho de baixo na mão e perguntando por quê, porque cada resposta é uma resposta diferente em todas as fazendas que a gente vai. E como são pessoas muito experientes, a gente acaba juntando um quebra-cabeça dentro da nossa cabeça para tentar fazer a melhor gestão possível dentro do nosso negócio. As três grandes ações dessa fazenda, primeiro é a utilização da água da usina que a gente usa para despalpar o café, ela é reutilizada várias vezes e depois dessa reutilização dela dentro da própria usina, que é o roda em circuito fechado, quando ela vai para o nosso tanque de decantação, ela é uma água rica em nutrientes, que a gente volta para o próprio solo economizando adubos minerais. A segunda consequência da usina é o descascamento do café. Essa casca, depois de deixar um ano ela em decomposição, ela é um outro adubo fortíssimo que também a gente retorna para a fazenda. O terceiro que eu acho que é muito importante é o investimento que a gente tem na nossa floresta de morro. A gente acredita muito que o futuro da madeira, se não partir para reflorestamento, a gente não vai ter madeira mais no mundo inteiro. Toda essa floresta de morro que vocês estão vendo aqui atrás, nós investimos nela pelo intuito de a gente garantir uma qualidade maior com o café que a gente produz nessa fazenda. Para garantir a produção do café, eles precisam de sombrear esse café, porque de dia é muito quente, de noite é muito frio. Então o sombreamento garante que você não tenha tanta disparidade de temperatura no ciclo de 24 horas. Existe um trabalho da nossa parte que é desenvolver a cafeicultura local também. A maioria da produção do café do Brasil é baseada em produtores familiares. Esses produtores locais aqui hoje, eles têm a oportunidade de ter acesso às mesmas informações que nós aqui na fazenda temos. A gente divulga e a gente vai na fazenda desses vizinhos ensinando eles o que a gente faz aqui para eles obter o mesmo nível de qualidade e rentabilidade sobre o parque a feira que eles têm aqui na região. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores produtores de café do mundo brasileiro e ele me ensinou isso e eu jamais esqueci. Leonardo, café é arroz com feijão. Você pode até colocar uma saladinha de vez em quando, mas se não for na hora certa, você está jogando seu dinheiro fora. As condições de terra, clima e o expertise que nós já temos por produzir café há quase 400 anos nos permitem, ao galgar esse posto, de continuar sendo o maior produtor de café do mundo.